They say you're only young ones, young ones, but we live for, we die for, we live for forever They say you're only young ones, young ones, but we live for, we live for, we live for forever Galera do Android Game aqui, quem fala com vocês é o Hopson Galera começando aqui mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo do nosso Minecraft Pocket Edition Survival aqui E dessa vez voltei pra gente fazer o nosso querido teatro que eu demorei pra caralho pra fazer Mas já destruí tudo pra fazer novamente e dessa vez pra vocês verem Então se vocês tiveram uma ideia referente aqui a nossa série do Minecraft deixa aí no comentário Na descrição não, enfim, demorou pra caralho pra eu pegar muita madeira Como vocês podem ver aqui não tem praticamente madeira branca nenhuma Porque a maior parte do nosso teatro vai ser com madeira branca E como vocês podem ver aqui tem packs e mais packs dessa madeira branca E também dessa madeira, como o nome dessa madeira? Madeira de pinheiro, lembrei o nome E também eu me desgraçei pra caramba pra poder conseguir pegar redstone Como vocês podem ver aqui eu tenho 64 blocos de redstone E no caminho eu consegui achar diamante, achei dois diamantes, aproveitei e fiz essa espada Então vamos logo aqui para o vídeo Hoje como já falei, a gente vai fazer o nosso teatro A gente vai fazer o teatro, a maior parte dele vai ser com essa madeira Essa madeira mais clara E o telhado vai ser metade de madeira de albeto com vidro Então deixa eu pegar já alguns packs aqui dessa madeira branca E a gente já vai cercando essa área aqui Eu vou cercar e já volto Bom galera, eu voltei aqui, eu já acabei aqui de fechar essas paredes E aqui por trás dessa aqui tem outra entrada aqui Que a gente vai usar aqui pra fazer uma escada E futuramente, daqui a pouco, vocês vão saber o porquê dessa escada Aqui vai ser a área que a gente vai usar Não vai ser aquele teatro bem temático mesmo, bem grande Como os teatros são na realidade Vai ser só esse tamanho aqui E vai ter um mini palco, digamos assim Para as apresentações Que vai ser esse palco aqui que ele tem O tamanho dele são de 10 quadrados E eu já vou estar fazendo ele aqui Para vocês verem E eu estou com a ideia de fazer meio que Umas cadeiras lá em cima Umas poltronas lá em cima Vocês vão gostar muito Porque eu fiz e gostei muito E ao redor dessa cadeira Ao redor não, de um lado e do outro Como se fosse o braço da poltrona Eu vou colocar esses blocos de redstone Vai ficar muito bonito mesmo Porque eu já fiz e vi que ficou bonito E creio que vocês também vão gostar Então deixa eu já fazer isso aqui E agora a gente vai entupir essa merda aqui De carpete vermelho Porque é bem temático mesmo com teatro Então eu já vou colocar o tapete aqui O carpete vermelho E já volto Bom galera, eu voltei aqui Já coloquei o carpete Demorou pra caramba Mas eu consegui esses carpetes aqui tudo Porque eu pintei um bocado de ovelha Ovilha Eu pintei um bocado de ovelha E meu Deus, o que esse pato quer? Mas enfim Eu já pintei as ovelhas tudo de vermelho E consegui esses carpetes E esse espaço aqui Que eu já coloquei aqui É o espaço que a gente vai usar Pra gente colocar As nossas poltronas Que no caso vai ser As poltronas Que de um lado e do outro Terá esses blocos de redstone E entre esses blocos Vai ter Essas Esses degraus aqui Deixa eu pegar esse pack aqui De bloco de redstone Que é o que a gente vai usar Eu acho que a gente não vai usar tudo Mas como eu peguei Eu já fui fazendo na louca mesmo E Vamos ver aqui no que vai dar Eita cara Botei até errado Cadê minha picareta diamante E Quebrar aqui Enfim Vai ser assim Que eu vou fazer Todos os Todos os bancos A gente vai fazer dessa forma aqui Eu vou fazer tudo E já já eu vou Bom galera Voltei aqui Como vocês podem ver Essas poltronas Digamos assim Esses bancos Ficou muito legal mesmo Porque esse bloco de redstone Dá um outro aspecto aqui Pro local Ficou muito bonito mesmo E não vai ser diferente Eu vou Colocar Fazer um espaço aqui Na altura De quatro blocos Pra cima E aqui Eu vou fazer Meio que um segundo andar Meio que alguns camarotes Aqui em cima Vou botar um de um lado Dois Três desse lado de cá E mais um do lado de cá Como se fosse A área VIP Digamos assim E essa entrada Vai ser A escada Que eu vou usar Aqui nesse lado aqui Como eu falei pra vocês Que esse acesso aqui Vai ser uma escada Pra gente ter acesso A parte de cima E eu ainda vou fazer O telhado Vai ficar muito legal Então agora A gente vai fazer Essa escada A gente vai fazer Esse camarote Deixa eu fazer logo Deixa eu começar logo A fazer essa escada aqui Na verdade Fazer o camarote Primeiro Porque pelo camarote Que a gente vai poder se basear Pra poder fazer a nossa escada Como eu falei com vocês Vai ser quatro espaços Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro E também quatro espaços pra cima Dois, três, quatro Nesse bloco aqui Na parte de cima A gente vai colocar A gente vai colocar Essas lajes Dessa mesma madeira Agora Essa laje Eu não tenho Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar e já volto Bom galera Eu voltei aqui Já peguei a laje E a laje A gente vai colocar aqui Nessa parte aqui E a gente vai colocando aqui Até dar a quantidade certa Que eu tinha feito anteriormente Eita caralho O que tem aqui me atacando Pelo amor de Deus Ah, não acredito Velho Um Ender Um Ender Me o que? Um Creeper Filho da mãe Velho Eu vou completar aqui galera Porque a gente tem alguns recursos Suficientes pra isso E daqui a pouco eu volto Bom galera Eu voltei aqui A gente já fez Já refez aqui A gente já tapou O buraco da merda Que o Creeper fez E a gente voltou aqui Dessa vez Pra gente poder fazer O nosso Como a gente tava continuando A gente vai fazer aqui O nosso camarote E eu já marquei aqui A área que vai ser Quatro espaços Desde a parede daqui Até aqui E quatro de altura também E a gente vai completar isso aí Até ter uma quantidade exata E daqui a pouco eu volto com vocês Bom galera Enquanto eu fazia Já amanheceu aqui Mas é mais ou menos Nesse estilo aqui Que eu quero fazer Inclusive eu já fiz até Uma escada Que a gente vai poder usar Para ter acesso A esse camarote E essa parte aqui A gente vai colocar de carpete Vai ficar muito bonito mesmo Deixa eu subir aqui Pra vocês verem Mais ou menos como eu fiz E é basicamente A mesma coisa A diferença é que aqui Tem um lugar a menos E tem essa cerca aqui E aqui talvez Eu vou botar os carpetes Deixa eu ver se já fica bonito Que eu já vou colocando Provavelmente já vou colocar Esse carpete aqui Provavelmente não Porque eu já tô colocando Enfim Eu vou colocar esses camarotes Digamos assim Ainda ali Vou tomar isso aqui Tudo de camarote E ali também E depois que eu fazer isso Eu volto aqui com vocês Pra gente fazer o telhado E terminar esse teatro Bom galera Eu voltei aqui Olha como ficou lindo Os nossos camarotes Aqui do teatro Ficou muito massa mesmo Agora a gente vai aumentar Um pouco a altura dos muros Pra gente Como vocês podem ver Essa parte marrom Aqui já é a parte do telhado Que eu tava fazendo anteriormente Pra poder testar E ela Coincidência ou não Ela ficou ali Mas enfim Ela a gente vai usar como base Pra gente saber a altura exata Que a gente vai fazer O nosso telhado E como vocês podem ver Cara Ficou muito massa mesmo Vou até subir nesse daqui Que é o maior Digamos Camarote Sei lá Essa é a palavra certa Mas enfim Olha como ficou muito lindo mesmo Aqui a gente usou Esse bloco de redstone Colocou Aqui nesses aqui A gente colocou dois E nas laterais A gente colocou três E esse carpete aqui Enfeitando E tudo mais Ficou muito show mesmo Agora a gente vai aumentar Aqui a altura Pra gente Fazer logo o telhado E depois que eu fazer Depois que aumentar Essa altura aqui Eu volto com vocês Bom galera Novamente eu voltei aqui E eu já acabei De colocar na altura exata Na verdade Falta um pouquinho ali Pra gente colocar logo O nosso telhado Inclusive Como vocês podem ver aqui Eu já coloquei aqui Eita merda Eu fiz essas portas aqui Que vai dar acesso Pra gente ir pros Camarotes Ou área VIP Dependendo da opinião De vocês E essas áreas aqui Eu tô colocando Carpete vermelho Na verdade eu coloquei Carpete em tudo quanto é área Que desse pra gente colocar Então Eu creio que ficou muito bonito Se não Deixem suas opiniões Aí nos comentários Eu gostei Mas eu acho também Que vocês vão gostar Agora Obviamente Eu vou ter que fazer o telhado E também vou dar uma pausa Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Desde já Eu peço até perdão Pra vocês Por esses dias Não tá tendo vídeo No canal Porque A minha internet Tinha caído E só voltou mesmo No dia que vocês Estão vendo esse vídeo Que eu não sei nem mais Que dia é esse Na verdade Eu tô gravando Deixa eu ver aqui Às 8h17 De uma terça-feira E eu não sei nem Na verdade Que dia esse vídeo Vai sair Mas provavelmente Vocês ficaram Se eu não me engano Dois dias sem vídeo Na segunda E hoje na terça Porque eu tô sem internet ainda Eu tô gravando Mas estou sem internet E peço perdão Pra vocês Também peço perdão Porque toda hora Eu falo que já vou sair E já volto aqui No Minecraft Mas é para o vídeo Não ficar muito longo Peço perdão de vocês Desde já Mas novamente A gente vai dar uma pausa Aqui pra gente fazer O nosso telhado E quando acabar de fazer o telhado Eu já volto Bom galera Eu voltei aqui Já terminei de fazer o telhado Na verdade Eu já terminei de fazer tudo Eu fiz essa bagacinha Aqui na frente Algumas coisas aqui Pra não ficar aquele Quadradão sinistro Aqui na frente E se vocês tiverem Alguma opinião Pra dar pra fazer Aqui na frente Nessa parte aqui Que tá bem vazio Vocês deixam aí Nos comentários Que eu estarei lendo Aqui onde tem vidro Eu coloquei duas tochas Aqui embaixo Porque quando fica a noite Vem uma iluminação de baixo Fica muito bonito mesmo Agora vamos abrir essa porta E olha como ficou galera Olha aqui o telhado Metade de vidro E metade de madeira Essa madeira mais escura De pinheiro Eu gostei muito do resultado Agora Vou mostrar aqui pra vocês É aqui de cima Aqui dos camarotes Digamos assim Como está aqui a visão Muito bonito mesmo Se eu não me engano É a criação Que eu fiz aqui no Minecraft Que deu mais trabalho Depois do castelo É claro Porque o castelo Demorou vários dias Isso aqui demorou Três dias Sério Eu demorei três dias Pra poder fazer isso Pra pegar algumas coisas E etc Eu comecei a fazer Em uma sexta E só terminei isso aqui Na terça Eu acho É na terça Que hoje é terça No caso Mas enfim Deixa eu mostrar aqui pra vocês A visão aqui de cima Deixa eu ver se a gente Vai ter acesso aqui A essa parte de cima Pra gente ter uma visão aqui De como tá Eita caralho Esqueci que areia Vamos botar aí Até dar E aqui pronto Agora a gente vai subir aqui Pra mostrar pra vocês Como é daqui de cima Olha como é muito bonito Aqui daqui de cima Eu gostei Eita cara Tá até descarregando Eu gostei muito do resultado Eu acho que vocês também gostaram Ficou muito diferenciado E olhando de lá de cima Inclusive vou até dar uma olhada De lá de cima Pra mostrar pra vocês Bom galera Saca só a nossa visualização Aqui velho Eita Já tô na ponta de novo Olha lá o castelo O teatro Tudo bem bonito mesmo Agora só falta a gente Fazer o caminho pro teatro também Eu gostei muito do resultado E eu creio que vocês também gostaram Inclusive Vocês pedem muito Pra eu deixar esse mapa Pra download Pra vocês baixarem Pro Minecraft de vocês Mas ainda não é a hora Vai ter uma hora Que eu vou deixar Pra download pra vocês E vocês vão gostar muito Porque Eu já tô meio que Esquematizando tudo Aqui na minha cabeça Mas enfim Eu vou deixar esse mapa Pra download Mas não agora Não nesse momento Mas eu vou deixar Esse mapa Pra download Pra vocês baixarem E vocês usarem aí Quando estiver Do jeito que eu quiser Aí eu vou E deixo pra vocês Deixa eu até me jogar aqui Pra gente não precisar descer Que eu não tô afim De ficar ocupando meu tempo com isso Mas olha só galera Muito bonito mesmo Eu gostei muito Inclusive Não vai ter vídeo De Minecraft Na quinta-feira Porque Esse vídeo já tá saindo Na quinta-feira Obviamente Se eu não me engano É quinta que tá saindo esse vídeo Porque Minha internet só vai voltar Na quinta-feira Então hoje vai ter Três vídeos Além desse Na verdade já teve um Esse aqui vai ser o vídeo Do meio E mais tarde Já ainda vai ter outro É Pra compensar vocês Desse dia que não tava Tendo vídeo aí No canal Por motivos Que minha internet caiu Na verdade É Minha internet caiu no domingo Como eu já tinha falado Com vocês Nesse vídeo Mas É Anteriormente É Minha internet caiu no domingo E Desde domingo Segunda-feira Eu pensei que tinha sido Problema de pagamento Porque É Meu pai Atrasou um dia de pagamento Eu pensei Eles devem ter bloqueado lá É O serviço de internet Mas não É Lá tava normal Meu pai pagou na segunda E quando foi na terça A gente esperou que Na terça-feira Ia voltar Aconteceu que a gente ligou Lá pra internet Pra GVT E Eles falaram Que A internet Eles ia mandar um técnico Aqui hoje Na quarta-feira É Inclusive Ele Ele veio E falou que Esse problema Só vai ser resolvido Na quinta-feira Porque É um Aparelho Um Tá ligado o cabo da internet Aquele Aquele negocinho Transparente Do cabo da internet Aquela pontinha Que encaixa no roteador Aquela parte Ali do Eita caralho Aquela parte Ali De lá Do Porque assim Onde eu moro No condomínio E tipo Tem uma caixa de energia E Uma caixa Meio que uma casinha De energia Onde fica Os contadores De todos os moradores Do condomínio Do prédio Na verdade E lá também Fica esse aparelho Do Do Da internet De todo mundo Do prédio Aí esse Aparelhinho Esse Pinozinho Deu um problema E o cara só vai poder trocar Na quinta-feira E provavelmente Na quinta-feira Que vai voltar a internet Mas desde já Eu peço perdão Para vocês Por esses dias Que estava sem internet Peço também Que vocês dêam A sua opinião De o que eu vou fazer Aqui no Minecraft A próxima criação Vai ser Uma escola Mais dentários Porque eu quero saber O que vocês querem Também me segue Lá no Instagram No Instagram não Puta Que pariu No Instagram não Me segue lá No Twitter No Facebook E no WhatsApp também Porque lá que eu avisei Para a galera Por que não estava tendo vídeo Foi muito sofrimento mesmo Porque nem o 3G Estava querendo pegar aqui Mas eu consegui avisar Para vocês E esse foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece De dar seu gostei E de favoritar De compartilhar o vídeo Com quem vocês quiserem Até o próximo vídeo Valeu Tchau